Aô, opa, roda nós aí, é Jai Sofera, na onda de um jipe, hein, vai, vai, vai. Guarda aí o braço terceiro, hein, é ganado, hein, pra botar o carro na ULX. Queria um cavalo, mas o que é que é, hein, Jai? Tava muito caro, eu comprei pra um cabra, mas o Javá te bebia mais que eu, ah, aí, poteu, logo eu pensei. Veio o trem, eu ganhei do jipe pra mim, olhei pro carro, gostei, comprei, roda, o clomado, só instalado na laterna, no asfalto, o negócio foi fechado. Bip, bip, vem da rola de rio, bip, 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 o meu carro é cheio, bip, 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 vem da rola é no site, bip, 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 vem da minha suíça. Bip, 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 vem da rola de rio, bip, 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 o meu carro é cheio, bip, 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 vem da rola é no site, bip, 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 vem da minha suíça. Vai, 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 que é Jai Sofera. Guarda aí o braço terceiro, hein, é ganado, hein, pra botar o carro na ULX. Queria um cavalo, mas o que é que é que é? Que tava muito caro, eu comprei, pão, que é velho, mas o jovem que bebia mais que eu, ah, aí, puteu, logo eu pensei. Meio que eu ganhei do jeito pra mim, olhei pro carro, gostei, comprei, roda, o clomado, só instalado na laterna, no asfalto, o negócio foi fechado. Bip, 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 vem da rola de rio, bip, 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 o meu carro é cheio, bip, 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 vem da rola é no site, bip, 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 vem da minha suíça. Bip, 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 vem da rola, bip, 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 o meu carro é cheio, bip, 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 vem da rola é no site, bip, 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 vem da minha suíça. É bom demais, brigadinho, que eu vou patinando, vamos embora. Vai, vai, vai Bora, vai Vai, gente, tá bonito Vai, vai, vai Vamos compartilhando aí A Jai Sofé Vai, vai, vai Dança menina Se tá bom demais A Jai Sofé O Jai Sofé Vai, Deus, olha Vai, vai, vai Dança menina Se tá bom demais O gravão é seguro Bota a pátria bem É pra rebolar É pra mexer O gravão é seguro Bota a pátria bem É pra rebolar É pra mexer O salão tá lotado Tá cheio de mulher E o pancadão Cê sabe o povo é O salão tá lotado Tá cheio de mulher E o pancadão Cê sabe como é No tu, tu, tu Bora dançar O Jai Sofé Vai, Deus, olha É no tu, tu, tu Vai, vai, vai Dança menina Que assim tá bom demais É Jai Sofé Dá pra gravãozinho É pra gravãozinho Nessa live maravilhosa Bom demais Dá seu joinha lá pra nós Vai, vai, vai O navão é seguro Bota pra tremer, é pra rebolar, é pra revexer, o navão é seguro Bota pra tremer, é pra rebolar, é pra revexer, o salão tá lotado, tá cheio de mulher E o pacadão cê sabe como é, o salão tá lotado, tá cheio de mulher E o pacadão cê sabe como é, é no tu, 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 bora dançar Pois já é só o fera, vai ter o zóia, é no tu, 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 vai, vai Dança menina que é assim, tá bom demais, é no tu, 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 bora dançar Pois já é só o fera, vai ter o zóia, é no tu, 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 vai, vai Dança menina que é assim, tá bom demais Eita, só linda nada, já é só o fera, nessa live maravilhosa Aqui no Rancho do Suseco Vai, vai, vai E pra jantar comigo vou chamar ele, o cara mais apaixonado do sertanejo do corró Anjo tá fã dos fãs do bairro, vem pra cá, vem Aô, Jaysson Fé, é nóis junto e misturado Chega contando, apaixonado Jaysson Tô desprezado O dia amanheceu e ela não voltou Tô no boteco Trago da garrafa que essa já secou Embriagada e eu tô essa malvada nessa solidão Vou beber por ela, vou chorar por ela Tu foca no peito, meu coração Hoje estou bebendo, é por causa dela Fez as suas balas, me deixou na mão Nem ela me liga, nem o telefone Faz assim não Nem ela me liga, nem o telefone Faz assim não Mulher Canta aí, ranja, apaixonado Pra essa galera bonita que tá vendo as aí do Brasil Se mora, sim comigo Tô desprezado O dia amanheceu e ela não voltou Tô no boteco Trago um garrafão que esse já secou Embriagar e o coração machucar Louco por esse amor Vou beber por ela, vou chorar por ela Sufocar no peito, meu coração Hoje estou bebendo, é por causa dela Fez as suas malas, me deixou na mão Nem ela me liga, nem o telefone Faz assim não Nem ela me liga, nem o telefone Faz assim não Valeu que valeu, Jaisson Tamo junto, meu irmão É nóis E pra cantar comigo eu vou chamar ele Estourado em todo o Brasil Meu amigo Pancadão do Bolinha Ô, Jaisson Essa é apaixonada demais Vem sofrer mais eu, Bolinha Vamos nessa sofrer aí Vamos sofrer junto Me ajuda, menino Você trouxe a cachaça pra nós tomar, Bolinha Trouxe tudo o que você pensar Aqui vai barreira 51 Pra curar essas ofensas Eu vou embora dessa casa Só vou pra muito longe Esquecer aquela bandida Que tanto me usou Aquele perfume doce Que me encantou A sua beleza me enfeitiçou Não aguento mais tanta solidão O carro que ela partiu foi o Corola Preto Foi o Corola Preto Do Retro Flumeio É, é assim Bandida que tu fez comigo Nunca vai ter fim Bandida que tu fez comigo Nunca vai ter fim Bolinha O carro Fez assim, ó Chá E sumiu na estrada Vamos atrás desse carro E ó, que nem a placa eu peguei já Chama, chama, chama Chama que é sucesso Eu vou embora dessa casa Vou pra muito longe Esquecer aquela bandida Que tanto me usou Aquele perfume doce Que me encantou A sua beleza me enfeitiçou Não aguento mais tanta solidão O carro que ela partiu Foi um Corola Preto Foi um Corola Preto Do vidro Do vidro Fumei E é É assim Bandida o que tu fez comigo Nunca vai ter fim Bandida Bandida O que tu fez comigo Nunca vai ter fim Bandida Vigida Ô, mulher bandida Obrigado, Bolinha Bom demais, Bolinha E você não vai sair daqui agora, não Você vai cantar mais outra pra nós, viu Eu já estou feira Diferente pra galera Vai, vai, vai Tá bonito Bora beber, galera Eu tô bebendo demais Corpo não vai aguentar A mulherada me chama, hein Sabe que eu vou gastar Então vem, 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 vem Bora beber Vamos ver, Carolina Até o dia amanhecer Então vem, 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 vem Bora dançar Ô, Jason Pera, você vai se acabar Fim de semana Ela chama pra vaquejada Toda trailhada Bossa, filha de bocada Só sai comigo Sabe que eu dei a bala O que ela gosta Se eu tô vendo É lá em casa Você quer beber Mas eu beber Sai Mas eu beber Já saiba onde a gente vai chegar Bebendo na banheira Cheia de espuma Fazendo tche 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 e tchá 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 Você quer beber Mas eu beber Sai Mas eu beber Já sabe aonde a gente vai chegar Bebendo na banheira Cheia de espuma Fazendo tche 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 e tchá 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 Bom demais A galera aí Compartilhando Obrigado, Brasil Fim de semana Ela chama pra vaquejada Toda trailhada Bossa, filha de bocada Só sai comigo Sabe que eu dei a bala O que ela gosta Eu tô vendo É lá em casa Você quer beber Mas eu beber Sai Mas eu beber Já saiba onde a gente vai chegar Bebendo na banheira Cheia de espuma Fazendo tche tche e tchá 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 Você quer beber Mas eu beber Sai Mas eu beber Já saiba onde a gente vai chegar Bebendo na banheira Cheia de espuma Fazendo tche 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 e tchá 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 É só No tche 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 tchá 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 Vai, 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 vai Com o Jason Fera Você vai se apaixonar Briga, gente Vamos compartilhando Vamos dando joinha Ei Trói pinga aí pra nós Bom Vem cá Isso é o que era E o pancadão É seguro Meu irmão Hoje eu tô é de moaça, cachaça, cachaça Se quiser pode mandar, pode me dar de seringa, caipinha Se quiser pode mandar, hoje eu tô é de moaça, cachaça, cachaça Oh, trino, dois, hora Vai compartilhar, hein, gente, que eu vou cantando aqui No fim de semana, a galera me chama pra beber Aí meu nome é pronto Eu que não prestava ainda, eu tô de foca-seira Fica todo mundo vivo, tomando um velho barriga Tô bagunçado, todo mundo tô lagado Tô bebendo, mas eu falo de tábio curado Conhecido como Flávio Gagalho Se quiser pode mandar, pode mandar de seringa, caipinha Caipinha Se quiser pode mandar, hoje eu tô é de moaça, caixaça Cachaça Se quiser pode mandar, pode me dar de seringa, caipinha Se quiser pode mandar, hoje eu tô é de moaça, caixaça Cachaça Se quiser pode mandar, pode me dar de seringa, caipinha Se quiser pode mandar, hoje eu tô é de moaça, caixaça Cachaça Alô, gente, o Rodrigo Essa é boa, hein? Traz cachaça aí pra nós beber, moleque Vai, vai, vai Tem que ter a luta e morar o adão Esta tua patutica mulherada Tá quebrada agora, o louvador já copia É já, isso é um fera, não sou da pisadinha E pra cantar comigo, eu vou chamar ele, meu amigo Marco Júnior Vem pra cá, morar Deixa comigo, Jorge Estamos juntos e misturados, meu filho Sim, amor Vai, vai Estamos juntos e misturados Vai, vai, vai Tem que ter a luta e morar o adão Esta tua patutica mulherada Tá chegando agora, o doobodo já copia É já, isso é um fera, não sou da pisadinha Tem que ter a luta e morar o adão Este dá um quadro pra curtir com a mulherada Tá chegando agora, todo mundo já copia Marco Júnior e o fera, não sou da pisadinha Vai, vai, vai É só não separar É já, isso é um fera, vai Até o show, ia Vem, vem, vem Dá uma temidinha Eu só saio daqui, acompanhado de gatinha Vai, vai, vai É só não separar É só já, isso é um fera, vai Até o show, ia Vem, vem, vem Dá uma temidinha Eu só saio daqui, acompanhado de gatinha Vão demais Simbora já Simbora acompanhado de gatinha Vamos juntos, vamos juntos Emissora Tem que ter a luta e morar o adão Este dá um quadro pra curtir com a mulherada Tá chegando agora, todo mundo já copia É já, isso é um fera, não sou da pisadinha Tem que ter a luta e morar o adão Esse dá um quadro pra curtir com a mulherada Tá chegando agora, todo mundo já copia Marco Júnior, fera, não sou da pisadinha Vai, vai, vai É só não separar É só um fera, vai, até o show, ia Vem, vem, vem Dá uma temidinha Eu só saio daqui, acompanhado de gatinha Vai, vai, vai É só não separar É só um fera, vai, até o show, ia Vem, vem, vem Dá uma temidinha Eu só saio daqui, acompanhado de gatinha Vai, vai Eita, moleque, tá lá Bom demais Simão É já, isso é fera, vão compartilhar, gente Tá bonito Que festa boa Obrigado, Marco Júnior Eu que agradeço, valeu Simão Mm-õe Que festa boa É só汗 Comiá Algê Comiá Comiá Óm Comiá 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto